2. 8. 1. 2. Tenho os dois pratos. Estou ali. Estou ali. Ele tem esta. Inclinjam os dois. Ohhhh, foda- Ah, que cacu! Foda- jabá- I'm in, I'm in, I'm in, I'm in, I'm in, it's still there. Yeah, I'm in, I'm in. É umEREZ. I'm in, have a sniper. Olha, it has a rocket. Oh, 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 oh. Está lá dois, está lá dois Para que morreu, para que morreu São dois, são dois, são dois, é L1 e R1 Estão para baixo agora Não vejo, nem eu nem eu Estão para baixo agora Estou direitinho, estou direitinho Aguenta, aguenta Com o Sniper Está a morrer, está a morrer Estão meia direita, no scanner Meia direita com o Sniper Estou indo para baixo Ele é L1, ele é L1 Estão para baixo São um L1, são três L1 São três L1, fraco, sá O Max pode estar fraco O nosso Sniper Meia direita com o Sniper Ele é L1, ele é L1 Ele é L1, ele é L1, caixa a esquerda Caixa a esquerda Não, não vai, ele não vai, ele não vai Davi o Sniper Não é Tiro, não é Tiro Mas tudo é Tiro, não é Tiro Meia direita, meia direita Meia direita, a tiiro, meia direita A L1, mais R2 Estou com a ti, lutra Vamos para baixo o Inai Onde onde, onde, Malkas? Está agora atrás da Malka Eu tinha aparecido um câncer L2 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 Vem top L2 L2 São mais 2 L2 e o L1 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 L3 antigo L1 Tiro 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 Está o nosso power up e flag. Cuidado. Power up e flag. Não, power up morreu, power up. Nossa lobby, nossa lobby, mata o pote. Estou de parar, atrás, atrás. Lobby, eu tenho que ir lá. Minha esquerda, minha esquerda, morreu, para. Porra, ganha a meitube. S3, S3, apanha a nossa snaggers só. Nosso cannon, nosso cannon. Caralho. Está o R3, está o R2. Dois lobby, dois lobby. Perdeem as paredes no meitube, não deem boa amostra. Estão a nossa caixa direita, nosso lobby, caixa direita. Dois mortos, dois mortos. Para o árvore, aproveita porque a gente ainda está lá. Nosso lobby, caixa direita. Foda-se. 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 Estão a luz. Estão a luz. Não a perdê-los. Não a espalda nem a esquerda. Estou a disparar sangue. O meio baixo é o tipe. O meio baixo é o tipe. Ah, caixa. É o N1, era o sangue. Foda-se. Estava a disparar para trás. Estava a disparar para trás. Estava a disparar. L1, 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 tudo é L1. L1, L1, L1. É esquerda, é esquerda. É esquerda? É esquerda ainda. Está fraco, é esquerda. Foda-se com os rockets. Ainda tem rockets. Ele vai para cima nas costas. Estava a direita. L1, L1, L1 com rockets. Já que estou mais vendo. Dois L1, dois L1. Dois L1, dois L1. Dois L1. Dois L1, dois L1. Dois L1. Dois L1. Dois L1. Alguém faz o cannon. Alguém faz o cannon. Já estou, já estou, já estou. Agora, depois atrás da molla eu não tiro. Não move, não move A outra olha para o cannon do S2 Não move, R2 Foda-se MagSpo do cara Mas tem um lado de fora, agora estou atrás de missão para deles É o Leon, é o Leon É o Leon, é o Leon É o Leon, é o Leon, é o Leon Ele é um tiro, rapá Gage esquerdo Gage esquerdo pessoal É o Leon, é o Leon, é o Sango Nossa play, nossa play Nossa play, nossa play Nossa play que louva, nossa play Não erro, não erro Não morn, não Marian Vou te fazer 얼 poly É o Leon, o Leon No está em Passo Vou te fazer mais em Passo Mel Stock 3 E aí, ele é na cana, ele é na cana, ele soltei agora a responder no ar cana e ligue-me para o lobby deles. É um mock deles, é o 2, é o 2, é o TR2, é o TR2. Ainda lá, ainda agora para o lobby, ainda agora para o lobby. Helio, Helio, Helio. Não, não vais para ir. Ok, ok. Helio, Helio. Quem é esquerdo, quem é esquerdo? Ninguém morre, caralho. Alguém está a morrer, Alguém está a morrer. Estão 3 no cana deles, aproveitem para subir, estão 3 no cana. Bora, 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 bora. Ai, 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 o Strap deles. Bora, 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 o caralho. Mete o primeiro direito, mete o primeiro direito. O Sand, o Helio, é o R1, está fraco. Dota Helio. É o T1. Bem de esquerdo. Não, cara. Estou 2 tracos, 2 tracos, 2 tracos. Tem uma rock, tem uma rock. É Helio, Helio, Helio. Não morra, que o cor de merda, o maco do caralho. Está um sniper no cana deles, acho. Ah, não, fodeu. Estão em Helio, está em Helio, está em Helio? Meitou! 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 Não meitou nenhum! Meitou! 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 Mas não morram! Meitou! 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 Cuidado! Estão lá o 2! Estão lá o 2! Vai matar o 3! Nunca te controlai-me dos rockets! É incrível!